Música Olá telespectadores, bem-vindos ao meu programa Mundo Teto. Nessem bem-bem e o programa da Né, a mim se oferece a Baita Boutzira, informações importantes com o Mundo que acontece durante a semana Né. Então, a primeira notícia. Música Ministro de Infraestrutura na Habitação de Portugal, Pedro Nuno Santos, reconhece que a escalada de combustível e a Portugal, a nesse problema não é grave, então o Estado tem que estudar o deforte medida a Ruma com a questão Né. Nós estamos a viver uma conjuntura que é difícil para todas as economias do mundo, para todos os setores, ainda há pouco estamos a falar do setor de transporte de mercadorias e, portanto, para a aviação também. Vamos ter que, no meio destas dificuldades, saber lidar com a situação, quer dizer, e lidaremos. Agora, as consequências que esta situação vai ter para a TAP são as mesmas que vai ter para qualquer outra companhia aérea. Não vamos todos ter que ir lidando com o momento que estamos a atravessar. Governante nem o sublinha, escalada o si preço combustível lá o se acontece dentro de Portugal, mas bem nação Barra, como que enfrenta problema nem a Nessan, também nem a Nessan questão internacional, mas bem governante nem até tem parte do governo se toma medida executiva, onde resolve a questão referê. Procurando, dentro das possibilidades e das capacidades do Estado, encontrar medidas que atenuam aquilo que é um problema grave e sério que nós todos estamos a sofrer. Questiona quando a possibilidade de ato suspender imposto do produto petrolífero. Nuno Santos afirma se convoca a reunião com o setor privado do Sira e a semana nem, onde resolve o problema referê. E há tempo nem a Nessan, governante considera que a TAP lhe o seu esforço bote deve ser ralo, mas que o Estado se analisa mais bem consegui ralo feito ou na material fiscal. Militar Rusia bombardeira edifisio residencial IH Cidade Kiev ou de hamate cidadão civil sanulresin. Segundo informação do Serviço Emergencia Ukraina no Katak, Rusia halo ataque do edifisio residencial IH Cidade Kiev, hamate cidadão civil sanulresin. Equipe emergência nem a conseguir retirar cidadão urbano resin do edifisio nebehetan ataque bomba o exército de Rusia. E a momento nem a Nessan, militar Rusia halo ataca o edifisio IH Cidade Kiev, parte norte. Na explosão, se bomba refere, hará um outro edifisio IH Cidade. E a parte selo, que equipa emergência, até tem militar Rusia halo ataque bomba o distrito Oso Korki, se capital Kiev, parte sudeste, me belas vítimas nem a matem durante o acontecimento. A agência de informação ucraniana Ucriform menciona e a quarta dader militar Rusia bombardeira Cidade Had ou dehará um outro edifício no residência população IH Ucrânia. Além de Cidade Kiev, Ucrânia, quase completamente cercoona se força militar Rusia no continuo bombardeia Kiev tambem o objetivo se invasão rússia a cara captura presidente Ucrânia. Volodymyr Zelensky, desde inicio se ofensiva a Rússia, quase cidadão por cento nenolo se população tocam toloresin makhalaysayona se capital Kiev. Presidente de Estados Unidos da América, Joe Biden assina a lei no reforça ajuda para a Ucrânia o montante do orçamento do dólar americano bilhão seno recintolo vírgula nen. Presidente de Estados Unidos da América, Joe Biden assina a lei e inclui o apoio ao orçamento o montante do dólar americano bilhão seno recintolo ponto nen. Não promete se o apoio total não ajuda a menos sofrimento e a Ucrânia. Liru-se reunião e-se a Casa Branca, Biden assina gostos pakote bot o total montante dolar americano bilhão e-da ponto lima nebe aprova ona semanakotuk usi kongresista parte ruha o objetivo atvoajuda humanitari no apoio militar ba Ucrânia no Europa parte leste. Apoio refere aprova o urgente pode aumenta no suporta ba povo ucraniano nebe defende sirene nasão o diluta contra forsa militar Rusia tambela aceita invasão rusia. Cidadã ucraniano tokong hatresin halai sai husi ucrania no tokong rua resim ba nasão vizinho. Dados atual nebefosai husi organização alto comissário ONU barrefugiado konabak krizi entre Rusia e Ukrania katak desde Rusia lança invasão ihalorongron resimatfulan fevereiro a população tokong hatresin halai sai husi ucrania husi número hirakne tokong rua resim mag refugia ba nasão vizinho sira hanesan polonia românia ou moldova e aparte seluk organização alto comissário ONU barrefugiado sublinha quase metade husi cidadão ucraniano mag deslocado causa husi crise entre nasão uro refere alende agência sira husi nasões unidas ateten conflito armada se continua no agência sira prevê refugiado se ultrapassa tokong lima resim no número deslocado interno beletou tokong nem resim acontece crise refugiado ucrânia hanesan idanebe pior liu e a europa desde termina segunda guerra mundial no hanesan conflito nebe grave liu e a século ruanuno resimida contamos o acontecimento sira hanesan e a nação venezuela o dehal população tokong nem resim refugia husi nação noia síria nebe obriga cidadão basic tokong hitum refugiado banasang selup segundo dados atual husi organizacion se unidas rusia lança ofensiva militar contra ucrânia e a lorong ronroi singhat fulhan fevereiro hodihamate emabesik rihun tolu no hakanek emabes rihun idarec entre vitim hirakne inklui cidadão sivil olabari ksira hal população tokong hat resim halai sayona husi ucrânia no população tokong roi resim refugia banasang vizinho sira hanesan rumenia moldova polonia invasão rusia refere hetan condenação makas husi nação barak honone hatan ba actune comunidade internacional envia equipamento funo ba ucrânia o direforça sistema militar no fo sanção econômica asoro moscovo jelenski até tem rússia la contropa no equipamento funo ne be significante durante invasão presidente ucrânia volon demir jelenski hat et honomero tropa rusia ne be mate durante rusia halo invasão pasoro ucrânia lorong ron ron senghat fulano fevere ne hanesan kolosal idá lihusi video badak ne be transmite husi pazina telegrama privado presidente ucrânia no afirma dificuldade hirak ne be forza exército rusia enfrenta maka susar atuk kontrol tomak ucrânia tambem invasão inisio husi invasão rusia contra ucrânia grupo batalhão tolunul resim lakon una tático no capacidade konab funo tambem militar rusia ne be rende laos individual may bedalar rum grupo idato mak presidente ucrânia no mos afirma durante invasão parte invasor rusia tecnicamente lakon equipamento funo ne be significante dure informação husi agência notícia EFE konab dados ne be presiden ucrânia no katak mayoria exército iha mundu laia forza ne be hanes an hor rusia nola compara equipamento funo ne be estragos durante invasão segun dados atual husi organizas nasões unidas rusia lança ofensiva militar contra ucrânia e lorong ron resim hat ful febrero podi hamate em atus lima resim no ha kanek em atus si resim entre nação vizinho sira nesta Romênia ou polonia invasão rusia nesta condena makas nesta nação barack no atan ba acto nesta comunidade internacionale envia equipamento funo para ucrânia o direforça sistema militar no for sanção econômica a sur moscovo jelensky hussi ajuda para os unidos américa tamba lakohi ato acontece nesta ataque per harbor no acontecimento ser setembro presidente ucrânia vlondemir jelensky hussi ajuda estados unidos américa ato bando zona área no cita referência hussi ataque per harbor no acontecimento 11 de setembro pode compara horror nebe cidadão ucrânia no senti durante invasão rusia vlondemir jelensky dirige kongressu nebe realiza o estados unidos no iha kongressu refere nia ateten atu ano infali tragedia pasado nebe acontece iha norte americano tamannya nia husu estados unidos atu impede ataque aerea rusia iha area ukrania jelensky acrescenta ukrania agora presidia tebes estados unidos ne ajuda tambah cidadão civil barat mc vítima asang brutalismo militar rusia segundo dados atual russi organisa nacion unidas rusia lança ofensiva militar contra ukrania yalorong russi atual febrero hod hamate marihun tolu resim no hakan marihun hater sin entre vítima hirat ne inclui cidadão civil holabari kik sira no hal população tokon hater sira ukrania na população tokon russi mc refugia bandasão vizinho sira nacion romenia polonia invasão rusia ne condena makas usina sang barat nune ba aktu ne comunidade internacion envia equipamento fun ba ucrânia o reforça sistema militar no sanção econômica a sora moscovo brussela propõe ba liderança sira atu haruka armas barak lutan batrop ucrânia representante alta união europeia e política externa propõe ba saiba estado no governo sira ne ber sora malo e versal franca atu dupla financiamento armas ba ucrânia ro euro tokan atos lima wangira toje palaço versalhas balor andar uak serviz unian e as meire informal ne ber libur liderança sira josep borel anuncia no hat o tan contribuição ba valor euro tokan atos lima ba apoio militar ucrânia li husi mecanismo apoio unian papaz atu ne belalure financiamento união europeia ba aquisição no fornecimento armas rode apoio forza ucrânia atu luta sobre invasão rússia borel mos declara nihala proposta contribuição ne ho fiar katak liderança sira se aprova osang ne tamba em hot hat ne katak precisa foi apoio militar ucrânia rodita opressão li tamba rusia ho confiança atu se estado governo ruanur singhito ne se fosse ne aprovação política bar proposta ne no liderança se diplomacia europeia mos fo comentário katak simon na roman verde orçamento ba aquisição no fornecimento quilat imediatamente tamba bat hot mos rola este e a tempone ba ministro defesa joão gomes gravinho hatetem contribuição portugues ba pacote primeiro hamutuk osan euro tokon atus limané hanes an ser kaba euro tokon walo ate san ulo em ma hot haré televisão saida mak acontece rusia hanes bomba ida nebe haram ukraine na cidade o diprovo ke em civil atus resen mag mate tokon ura resen evacua sa refugiadum rusia oras neda daun halohela fun hanes sira haloh iha syria no chenya harah hum bomba no estrag nasão iha parte seluk nem mantenga fat enkatak tink for pressão ba rusia sanção sira rodea saia resiliência unión europeanian lius independência energética no amete incapacidade defesa nian bora ratutan putin fiar katak niha semanan ucrânia maibene falha tampa noin katak niha sefah renato barua maibene lacon noni hanouen seha fraco relação transversal maibene falha total agora niha tem que rapar a funo nem chefe estado governo unión simeira loronglua iha versalhas franca nebe originalmente dedica ba economia maibeto iha questão defesa nian tamba rússia ofensivo iha ucrânia udang noan imbota moço inundação o destraga população sira niha helafatin iha moçambique população mutotope iha dalang nin nampula moçambique do norte província nebe população baracleo iha nação ne hader tamba sira niabairu nakonu houdan ben makas iha humahir akbalu nebe halohus imaterial tradicional hetan estragus causa hoci udan noan imbot nebe acontece desde inicio lorone no sedau kia sinal ruma turmai bengira sira kokohela atu resolve be nebe nakonu iha fatin hotu vizinho mutotope hanes san fatim basinal estragus ha huhu cidadere besikmos centru nampula iha vizinho muhala expansão fatim mamuk nebe ulog vendedor sira okupa mai be agora mamuk noan konu hobe mas kynune su sarbot nebe estragus sisi anin bot iha taci ninin hoi intensidade makas bengira nako konfalun husik nua mogu insul no terene kilómetro limanulo husik ilha moçambique parte sul fonte oficial osikentro operação nacional emergência ateten distrito sira labele retan ligação no equipa proteção civil sedau bele lauba oeng tambala iha condição segurança no anin botmos ativo na fatin fenômeno ne continua fosu sarba distrito sira la iha energia la iha comunicação telefone no sussu ratu retan informação konaba impact lolos husik anin bot nebe musu equipa instituição nacional gestão desastres nian pronto on orientação russi instituição nacional meteorologia sira nune sira beletou iha terreno a ryan continua sofre rossi clone nebe musu li russi nampula capital província nian o quilômetro atosida limanulo ba área interior papa francisco russo atorrapara fono e a ucrânia papa francisco russo atorrapara on o malo no ataque o arma nibela aceitável e ucrânia na saun nibema khetan ataque invasão rússia militar rússia desde fulano fevereiro rússia 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 lançao lançao lansão no evento ofensivo militar nian ida ida e ucrânia nebe causa o ema atos lima nem nulo resen hat mag mate no ema atosia ou alun resen rua mag retan kanek e a população civil nilet no tuir dados atual ONU besik tokon hat resen inclui tokon ruah resen a laiba nação vizino sira invasão rússia retan condenação rússia comunidade internacional nebe responde rússia a rússia kilet ba ucrânia no haforça sanção econômico contra moscou ONU resiste refugiado a mutu kreen atos idare sim durante horas rússia lhe laran tur dados os nações unidas mais ou menos em a rússia nilet e horas rússia nilet retan klasificação refugiado rússia ucrânia liu tia seman ruah nilet ha foi lança ofensivo militar nian e rússia agência refugiada nações unidas no alto comissário refugiados e a carta balanço nebe publique e lisboa for sai con a contabilização refugiado nian previsão da hulu konunian hat tudo em basic tokan hat reis hak har kusik hel ucrânia hod di ases an ataca nebe lança husi rusia molok halo ataca militar nebe lança husi militar rusia e fulano februar ne ukrânia ne popula saun liu tokan tolun rússia hito nebe ma kontrola i teritorio kiev hetan okupasão poloni rasek simona refugiado tokan ide resim liu metade husi ucrânia nebe halai hod salva an desde invasão rusia ne ha hu molok konflikt ne ha na saun simona em tokan ide nebe barak liu makba serviso i han bang hungria nebe iha posto fronteira lima ucrânia nos cidad fronte sira lori on refugiado sira hamutuk rihun atus ruha hat nul resim nén atus ruan nén noto irdados alt comissar refugiado nebe atualiza iha sabado liba katak durante contagen loran hirak liba ema besi rihun sanul resim slova ksura onai mahamutu rihun atus ida sanul resim lima resim nebe halai husi ucrânia no iha rusia numere nebe retan proteção besi rihun atus ida iha quinta ne hulun ne alt comissar refugiado alista katak entre loran sengualu noruan lusintolo full february ema hamutu ksura nul resim nén maka katliona bat teritorio dones nor lujans iha dalambar rusia iha are moldova na saun nebe população hamutu tokong ruarecin nebe kia cliu iha ropa refugiado rihun atus ida resim ter relatore rusia alto comissar refugiados refugiado besi rihun atus tolu resim nebe continua sirne viagem banassan europa siracelo ter número rusia nações unidas rusia ataque militar nebe akontes iha ucrânia causa ema mate mais menos atus lima resim no sir nebe retankanek atus siracelo no sir nebe hal viagem banassan siracelo hamutuk tokong grua resim ema negruamate no sanul resim hetankanek husi atake nebe akontes iha norte kiev servis emergensi ukrania hatetan atake nebe akontes iha konstrução residencia kiev oho ona ema nain rua no hakanek ema nain sanul resim banjira kombate aumenta makas liutan iha kapital iha nebe tropa rusia syra tenta tubuh dalang hal usid adi iha situasian emergensi ukranianian nebe hatudu iha momentu neba konstrução oho dimensão bot iha subdistritu obolon norte kiev estragos susitiru nune kauza halo ahi han no consegue kontrol on na husi bombe rusira tuir darus atual on unian iha ful februar liba rusia lanza na eventu atake militar ucrania kawza ema atus libanan urs hat mate no ema atus yawal urs rua etan kanek iha população civil nyalet no ema besik tokon hat resen mak halai ban san vizinho inklui tokon rua resen ima jang rusia hetan apela husi comunidade internasional sida hod responde haruka kilat ba ucrania no ha forza liutan san seu ekonómico kontra moskovo lideranza unian europeia visita kiev hod hat todo apoiu en quanto rusia continua hal estragos i a cidad larang lider nantolo husi europa visita hod hod fuh apoiu ucrania i et san lider europa na entolo ne hal viaz mba kapital ne behetan cirku i kiev mesmo uangira rusia harahung no estrag apartamento sira no halotau população sira hod halai sai sen lori europa nos san visita makasso se primeiro ministro polonien república seca no eslovenia ne behal hose gredo uangira sira hakat lhe fronteira hiros rhodihatudu faemalo nebela seguru russi divisão nebela confortável no ensa maneira atuhatudu solidariedade ea parte oeste ucrania acontecimento ne acontece o hirah presidente vladimir putin russi 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 haló negociação loranda duac nian ucrania rhodihamenus esperança nebemosu russi soro mutu e halor nebá molok parte rua buca heladalan atuh russi estados unidos biden mos anuncia nebela russi hodihal viajan bai europa e semano in atuhatudu unidade alianza nato hodihasoro agresan rusia porta voz primeiro ministro matthews morovia kihate ten visitante na entolo ne hanes en faktu representante unión europeia nian i ucrania no i brusselas oficia sir afirma ser na entolo lehetan licença russi unión europeia no diplomata sir seluk reklama hodih dehan viajan ne hanes en risco botebes tambah tropa rusia sir pre korek kiv oficia umamut in hat ten biden plano anuncia azuda seguranza fong hovalor tokon atus walu ba ucrania i quarta ne no gover mos i seman koutuk avisa ona tokon atus rua azuda siguranza ucrania nune fornes ona total hamutuk dolar amerikan milion rua husi finansiament nem ih tersakalan transmisan husi estatal polonia hatudu video husi lideranza republika seka eslovenia no polonia has rumal ho jelenski no ofisial sir seluk ih meja ho bandera ukranian ih koutuk umamut in anuncia katak biden sehal viajan be brussela hodi hala simeira extraordinario ho nato i halorong ruanullu resinghat fulang marzo honu ne bela rezultatan apoio economico no militar ba ucrania maive dala ruma se falha atwa soru malo ho jelenski ne pedido conabazona exlusão área funcionario administração sira rejeita ho de hateten los olay biden ne planu atwa soru malo ho presidente ucrania neve nie descreve hanesan eroi ida maive siramos atutank atak biden sehet antender risa bafatin ruma erropa leste atubah sur refugiado sira nebe halai sa husi ucrania em senul resing lacon durante acontece rai halai i peru norte autoridade peru informa kwa zem nain senul resing maklacon causa husi acontecimento rai halai i peru norte durante halai visita bafatin acontecimento ministro peruano zez gavida hateten kwa zez vitima besik ring granulo maksida ucrania tambane ni hus ba equip resgate nebe servizio hamuto coparte seguranza na fatin esforzo o debu gatuir vitima hirak nebe rai hanehan relaciones o acontecimento refere autoridade lokal acrescenta entre vitima hirak nebe sida ucrania tambarai hanehan incluida barek na entolo tura observação russi governador região de libertad peru manuel lempen nebe fosai russi rádio local peru catac acontecimento rai halei refere quase destruir uma ualo no luresin base base o acontecimento rai presidente peru pedro castelo garantia goberno se for apoio humanitário para famíli afetar os iran ratamos nesta área rural nebe a maioria russi familia grimpeiros nesta área nebe difícil ato aceso quase distância quilómetro atos lima russi capital trusilo norte peru telespectadores irene macron se programa mundo teto um testo mal fil fal e adeus